Sem condições de segurança, fugiram mais presos da cadeia pública de Piripiri. Há quem diga que só fica quem quer. Já fugiram cavando a parede e cerrando as grades das celas. Fugiram três presos. Cifarne, acusado de tráfico de drogas, que estava preso há menos de três dias. José Augusto, acusado de violência doméstica. E ainda Anderson Jacaré, que estava detido pelo crime de furto. Eles cerraram as grades e depois pularam o muro. A fuga ocorreu durante a madrugada. O local não oferece a mínima segurança e já foi até interditado pela justiça. Porém, ainda é usado pelos policiais por conta da necessidade e a falta de vagas em presídios. Recentemente, o presidente da UAB, Mauro Júnior, até esteve visitando a cadeia, acompanhado do delegado Jorge III, conhecendo a realidade e cobrando uma providência do Estado. A situação do local é bastante precária, tanto na questão sanitária como pela fragilidade das grades e paredes. Não é a primeira, segunda e nem a terceira vez que ocorre fuga. A cadeia funciona em um prédio antigo, em um local quase isolado, a aproximadamente 100 metros do complexo de delegacias, que é novo, inaugurado há quase três anos. O problema é que na construção não se pensou no local onde os presos seriam colocados.